Sempre dicas boas. Luizinho, algum recado mais assim para a galera? Eu tenho um negócio que é sempre bom falar com você, porque muita gente me manda imagem dos carros querendo aparecer na nossa página da Autac, né? Como vocês sabem, todo dia a gente posta o trabalho de algum envelopador de algum lugar do Brasil, ou fora do Brasil também, né? Que os nossos irmãos argentinos estão mandando trabalhos muito bonitos, e às vezes o cara pede para mim como é o caminho para mandar para o Luizinho, né? Para chegar nele a imagem. Então, o caminho é luizmkt.com.br, luizmkt.com.br, manda para ele que ele seleciona os trabalhos e vai postando todo dia um trabalho diferente. Qual é o problema que acontece? Que às vezes alguns trabalhos chegam para a gente e não são postados, não são postados porque às vezes a foto está ruim, né? Às vezes são trabalhos maravilhosos, mas tem um sol de contra, enfim, então eu ouvi falar que o Luiz está preparando um guia aí, né Luiz, para a galera logo mais, né? Eu vou dar só um spoilerzinho, mas o Luiz está preparando um material muito bacana para ajudar vocês a se comportarem melhor nas redes sociais, né? Uma foto bem feita vem de trabalho de vocês. O trabalho às vezes pode estar lindo, se a foto for ruim, não vai entrar na nossa página, né Luiz? Sim, e assim, a foto não é só de estar mal tirada, mas dos elementos que compõem a foto também. Às vezes você não tira os detalhes que estão no chão, atrapalha. O sol de contra, né? Às vezes a sombra que está também. A sombra, né? Perde a cor do carro. Às vezes o cara não tira a foto do carro inteiro, isso acontece bastante. O cara manda, sei lá, dez fotos do carro e nenhuma tem o carro inteiro, isso complica para a gente. Ó, até o único envelopamento, que é o Oncino, está falando assim, ó, o pessoal não faz enquadramento e nem limpa a lente antes de tirar foto. É verdade, é isso. Isso também a gente já viu muito assim, né? Então, galera, quer estar nas nossas redes sociais, quer aparecer nas páginas da Autac, capricha. No trabalho, caprichou, mas não fez a foto bonita, não vai aparecer na rede social, tá bom? Então, lembre-se disso até quando vocês passam na própria rede de vocês, né? Prepara o ambiente, deixa limpinho, um fundo bacana, olha como se fosse uma foto, né? A hora que você vai tirar foto, né? Como se fosse uma foto, não, é uma foto, né? Mas olha direitinho, né? Para você ver aí se não tem uma sujeira, se não tem alguma coisa interferindo, enfim. Sempre se preocupem com isso e aí a rede social da Autac, é certeza de você entrar nela se você se preocupar também com a foto, além do trabalho que você está fazendo. Não é só para as nossas redes sociais. Imagine, para quem você posta a foto do seu trabalho na sua rede social, não é para o seu cliente. É isso aí, não é só para a Autac, é para vocês também, né? O cara entra na foto, olha que tudo em volta do carro dele está uma bagunça. Se ele tiver um carro mais bacana, ele não vai levar para você porque ele vai pensar... A primeira coisa que ele vai pensar é a seguinte, se ele não cuida do espaço dele de trabalho, ele não vai cuidar do meu carro. Ele não vai levar o carro aí. Isso aí. Ó, vamos lá. E aí E aí E aí